Música Becerim Hanianmate, trabalhador chinês AIDA e a construção sala pediatria hospital nacional Diretor Clínico Hospital Nacional Girvaladares Marcelino Correia informa Sexta foi na Laisne e a construção sala pediatria hospital nacional Acontece acidente Ida e a Nebe Bessirim Bot um monohanean trabalhador cinesa Ida Matefatin Dadão Ida Mateissin e a Rela Sala Mortuário O de Rem Família Ossicina E a sexta né e da toda a espera acontece acidente O de Rem Família Ossicina Entregava A Nebe Bessirim Bot Ter contrato na BIA Construção no edifício pediatria Ruandar Lima Se termina e atina Rua Rua Nulo Ressal Lima No dadão é atinziona por cento Rua Nulo Celina Lopes Dilma Suzete Giamen A Nebe Bessirim Bot A Nebe Bessirim Bot